Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Idoso na Rede. Eu sou o professor Juliana Diora. Estarei com vocês aqui nesse dia maravilhoso para passar uma aula de alongamento com relaxamento. Depois dessa festa de meninas, pulou a fogueira, o rei dançou, brincou muito. Agora é hora de dar um cuidado ao povo, dar uma pausa para você mesmo. Respirar, alongar os músculos, relaxar para a próxima batalha que vem a frente. Mas só é o seguinte, esse tipo de treinamento não serve só para depois das festas. Você pode colocar no seu cronograma diariamente, antes ou após os treinos. Pode colocar um alongamento com flexibilidade para poder dar manutenção ao povo. Então, vamos lá. Para começar, vamos esvaziar a mente. Inspira, faz o controle mental. Isso, esquece as coisas do mundo lá fora. Esse tempo agora é só para você. Quinze minutinhos todos os dias. Vai ser ótimo. Enche o rumão. Traz o rumão. Lentamente, um pouco para o lado, escolhe o lado direito e o esquerdo. Cada um no seu limite, sempre nessa. Esse agora é o seu momento de relaxar e alongar. Tendo as pernas afastadas, os olhos estendidos. Tendo as pernas. Tendo as pernas. Queumuam. Tendo as pernas. Juntos agora. Vamos lá, as mãos. Vamos lá, sempre sentindo o contrário das 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 mãos. A alternativa da face. A alternativa da face. A alternativa da face. Pode ser a direita, pode ser a esquerda. A alternativa da face está bem esticada. A alternativa da face. 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 Tudo bem cabeceado. Volta para o centro. Aproximadamente com dois. Volta na coluna, veia, tá? O coração vai devagar. Isso. Gira o tronco agora. O lado esquerdo, o direito, escolha. Mantendo as pernas paralelas de uma ou outra. A gente só correta com o sol, hein? Coloca a mão à frente e projeta o corpo para frente. Flexiona. O tronco da frente. Estique o cabo de trás. Isso. Volta na panturinha. Volta. Vem para o meio. Vem para cima dos joelhos. Sobe a mão. Mesmo processo para o outro lado. Vai. Volta. Retorna. Volta. Desceu. Isso. Subiu. É. Fechando a perna. Ponta e talcanhar. Ponta. Talcanhar. Ponta. Talcanhar. Ponta e talcanhar. Vou ficar de lado agora. Vamos para o solo agora, viu? Continua os dois joelhos. Lindo no chão. Vamos retapoiar. Esticou. Isso. Pega lá na frente. Pega lá no seu limite, hein? Abraça cervical. Voltou. Agora coloca as costas no solo. Isso. Lentamente, olha. Abraça os dois joelhos. Desculpa. Esse próximo exercício, que não tiver muita flexibilidade, pode utilizar uma toalha ou uma faixa. Coloca a mão no pé no chão. Coloca lá em cima e segurando. Para você colocar a faixa, na faixa plantada, eu pego. Segura, mãos relaxados. Segura. O mesmo processo agora com a outra velha. Olha que bom. Ela é o maléc它. Olha que forte. Olha que bom. Então, pode clicar agora na coerção de cubito, não. Lateral, aqui, olha. Faz a mão de travesseiro, ou assim, ou assim, ou assim. E ele está dentro de vocês. Puxa agora pelo mídia e eu destino. Isso. Deixa eu arrumar. Normalmente. Subiu. O processo agora para o outro lado. Apoia aqui a cabeça. Abaixa o cervical. Passa aqui por mim. Estica lá. Voltou. Agora vai no centro. Ok? Você aqui, relaxa, para os lados. Outro lado. Lentamente. Isso. Vai virando, virando, virando. Devolta o lateral. Isso. Não tem aqui os braços, ó. Para o seu lado. Só me guardar. Só me guardar. Por cima, quatro apoios, pontinho de pé, agora vamos preparar para subir, esticolar, deixe alundar, calcanhar no chão, pressiona o pé, pressiona o pé, isso, para dar o seu tempo, vamos levantar, sobe, toda a respiração, voltamos ao ponto inicial, respira, solta o ar, isso, mantenda a calma. Ok gente, espero ter ajudado, bom descanso para todos, até a próxima.